Uh, baby, eu ontem tive um sonho Sonhava que você Beijava minha boca, era tão bom Ia, deslizando no meu corpo Me deixando louco Que pena que isso tudo era só sonho O que é que eu faço? É você que eu vinero Ainda te amo, meu amor, ainda te quero Sem você não vivo nenhum segundo Sem seu amor fico perdido no mundo Como era bom, meu amor, te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinhar, minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Pra tocar na ferida Cordeiro! 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 Uh, baby, não é mais sonho nada Em plena madrugada Você vem surgindo toda nua linda Cabelo contra o vento Tornando o meu momento Cheio de beleza e fantasia O que é que eu faço? É você que eu vinero Ainda te amo meu amor, ainda te quero E sem você não vivo nem um segundo Sem seu amor fico perdido no mundo Como era bom meu amor te ver sorrindo Ah, que lindo, que lindo E ter você, paixão pra vida inteira Te carinha minha linda sereia Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer Vem me dar seu amor Vem que eu quero você Meu bem querer Vem que o sonho acabou Ainda amo você Meu bem querer É um cordeiro Oh, oh 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 oh